Olá gente, vamos então para mais uma receita, sendo que a receita, lembra que eu tirei 5 litros do nosso sabão com 3 ingredientes, ainda quando ele estava bem grosso, olha só como ele está, se eu quiser encher esse balde aqui eu vou poder fazer isso, mas eu precisava dele assim bem grosso para a receita que eu estou pretendendo fazer, então aqui, essa receita aqui, eu vou deixar o link na descrição, mas quem estiver acompanhando o meu canal, sabe que isso aqui é do sabão, é com 3 ingredientes, feito com sabão e álcool 70 E quem vem acompanhando mesmo, sabe que eu também fiz um cloro, o cloro, vocês estão vendo? Então aqui eu tenho 5 litros de cloro, e o que eu quero fazer? Eu quero fazer, não vou nem tentar, porque eu já estou aqui executando, um sabão líquido alvejante, sem ter que colocar outras coisitas mais Se eu tiver que colocar uma coisa a mais, seria só a água oxigenada, para reforçar, mas antes eu vou fazer o teste Então eu vou começar agora, eu vou colocar o cloro, ou água sanitária que eu fiz no canal Tá? Então aqui, ó, eu sei que não tem um litro, tá gente? Eu estou vendo bem, então tem 800 aqui, eu vou colocar E vou mexendo a cada vez Porque eu não quero deixar que fique totalmente Se for preciso mudar, eu vou mudar Não estou conseguindo pegar aqui nessa bacia, um litro, mas estou pegando esse centro Então tem um litro e 600 aqui que eu já coloquei Mais Eu vou agora Pegar um ajudantezinho aqui Um potinho Para completar Aqui O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uns 400 ml Para a gente completar 2 litros Sim, ó, 2 litros Tá? Completamos E vou encher o pote para a gente não ficar meio complicado, né? Ó, para que vocês possam ver de onde eu estou tirando, ó Bem aqui, ó Tá? Só para que vocês saibam Que eu estou tirando daqui Então aqui Então aqui nós já colocamos 2 litros do nosso cloro caseiro Vamos colocar mais 1 litro Nós temos 5 litros do nosso sabão Com 3 ingredientes O que você está querendo fazer, Andréia? Eu estou querendo fazer um sabão líquido Alvejante Caseiro 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 Caseiro, 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 caseiro Então deixa eu ver aqui Com esse potezinho aqui Como é que está Olha Bem grossinho Então isso aqui você vai poder colocar Na sua máquina No seu balde Na sua bacia Para você limpar A sua roupa branca Nós não temos aí Nosso famoso vênis Agora até lançaram Parece também um vênis alvejante Tanto para cor Para roupas coloridas Né? Assim eu fiquei Eu assisti Desculpa gente Mas eu ponho a mão mesmo A gente teve uma que falou assim Isso, queima a mão É, queima a mão Tem que sentir Não adianta não Então aqui gente Ó Eu tenho água aqui Tá? Para mim Ó Andréia Está com uma ótima densidade Então para 5 litros Daquele nosso sabão 3 litros de cloro caseiro E nós o transformamos Em um sabão líquido Translúcido Para Limpar Inicialmente Nós vamos colocar roupas brancas Tá? Eu tenho aqui Já uma bacia Com água Eu havia até molhado Vou mostrar pra vocês aqui Panos de prato Ó Bem Sujo Bem sujo mesmo Tá? E ele tem cores Aí eu aproveitei Tirei ele da água Falei Não, não vou lavar ele agora não Então eu vou colocar Aqui agora Um pouquinho de água Na bacia E vou estar colocando O nosso sabão Se houver necessidade Se você achar Que tem que colocar mais Você pode Você deve Tá? Então eu vou tirar um pouquinho aqui Vou estar colocando aqui Ó Ó Pra quem gosta De espuma Tá? E vou deixar Esse pano aqui Imundo De molho Nesta água Pra gente ver Eu não vou esfregar Agora nada Nada, 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 nada Olha o pouquinho de água Que eu coloquei Tá? Então ó Tá aqui a mancha Eu quero ver se vai Retirar essa A cor da roupa Tá? Eu estava até pensando Em pegar Tem um pano ali Meu É Escuro E colocar aqui dentro Deixa eu ver Se eu pego aqui Você já está acostumada Que eu saio assim mesmo Né? Já é mania de Andréia Sim Encontrei É um paninho Que eu também uso aqui Ele está até um pouquinho sujinho Aqui Tá vendo? Eu quero colocar aqui junto Gente Por incrível que pareça Mas roupa branca Com roupa É só pra poder Estar fazendo O teste Tá? Pra ver se vai sair A cor Se vai Sair a sujeira Se vai estragar A roupa Tá? Então eu coloquei Aqui junto Pra que vocês Possam Presenciar aqui O teste Porque da outra vez Quando desbotou Vocês sabem Que eu não tirei Eu deixei Pra que vocês pudessem ver Tá? Então gente Aqui está O nosso sabão Líquido Alvejante Translúcido Caseiro Que nós Podemos falar Com vênis Caseiro Tá? E aí eu vou ensinar Vou colocar a receita Direitinho Ah Andréia Mas você fez a receita Separada Não tem problema Eu posso Transformar Ela numa só Depois Ela dando certo Aqui dando certo Eu vou fazer ela Completa Pra vocês Tá? Mas por enquanto Vai ficar Nisso Aqui Que eu acho Que é uma bênção Gente Tá? Acho não Tenho certeza Que é uma bênção Então Deus Deus abençoe A vida de vocês Tá? Muito obrigado Por toda a atenção Espero que vocês tenham Compreendido Aqui eu peguei 5 litros Do meu sabão Líquido Com 3 ingredientes Feito com álcool De mercado E também peguei O meu cloro Que eu fiz Tá? Caseiro Essa semana Eu fiz ainda Tá? Já está aí Aliás Eu coloquei Essa semana No Youtube E misturei 5 de um 3 de outro E transformei Neste sabão Líquido Alvejante Para Clarear Para tirar manchas Pra gente Fazer o teste Eu coloquei aqui De molho O branco E o preto Vamos ver Como é que vai ficar O resultado Vou mostrar O resultado Real A vocês Ó São exatamente Agora 20 para as 6 Da tarde Ou 17 e 40 Da tarde Tá bom? Vamos ver Quantas horas Vai ser necessário Para poder isso Ficar limpo Tá bom? Beijo Bem grande E vamos orar Para mais vítimas Que Com esse acidente Que aconteceu Né gente? Vamos estar orando Beijão Amo vocês Beijo Tchau 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 Tchau